A seleção portuguesa acaba de vencer pela primeira vez o título internacional campeão europeu de futebol 11. Uma notícia de última hora que está a causar festejos em toda a Europa. Porque toda a Europa, o golo de Edder, dos portugueses, a vitória do território francês. Onde tive um momento de grande alegria entre os adeptos da seleção e os campeões europeus. A equipa está a ser recebida amanhã na Alameda por um cavalo em Lisboa. Para celebrar o triunfo com os portugueses, por agora continuamos a acompanhar a festa daqui em direto de Paris. Cavalos! 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 Cavalos!